O Lucas é um cara fiel, né? Amém. É um cara fiel. E eu também sou, mesmo que seja pro outro lado, eu também quero ser fiel, viu, Lucas? Mas você é fiel. Sou fiel. Então, não tenho nada absolutamente contra o dado. Nada, nada. O Marcos Boaz, que é o meu gênio, que é o pai dos dois filhos dela. Eu amo o Marcos. Eu tenho um carinho muito grande por ele. É, conheço o Marcos. É um querido também. É um querido, liga pra mim, me respeita pra caramba. O dia que eles separaram, a gente se abraçou, eles choramos juntos, sabe? Choramos juntos, mas é uma decisão dela e é a vida dela. Eu tenho que entender isso. Tem que respeitar, né? Ninguém pertence a ninguém. Quando eu separei da minha mulher, que todo mundo fez um tumulto, as pessoas falam, ah, a mulher que te ajudou, a mulher que viveu com você, a mulher que fez isso. Peraí, eu não fiz sucesso da noite pro dia e larguei da minha mulher. Eu fiz sucesso. Depois do sucesso, eu ainda vivi 28 anos. Caraca, uma vida. Uma vida. Eu tô novo, meu Deus, todo dia eu quero matar o meu. Eu vivi 28 anos e quando eu separei, eu falei, ó, a nossa vida hoje segue um rumo diferente. Você vai... Porque eu não suporto mais ficar fingindo uma situação. Então, você vai seguir sua vida. Isso é seu, isso é meu. Chamamos o juiz, botou... O juiz veio aqui, o advogado de um lado veio do outro e falou, ó, isso aqui é seu, isso aqui é do Zezé. Isso aqui é seu, isso aqui é do Zezé. E aí tá resolvido. Tudo que foi criado depois... Levantou as cinco calças coladas, né, Zezé? É, depois que... Tuas botas... Depois que tudo tava separado, que tava tudo resolvido, faltando três meses, aí resolveu entrar na justiça contra mim, falando que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Resultado, perdeu muito dinheiro, perdeu as três causas que moveu contra mim e eu tô aqui no ascendente, cara, igual foguete na minha vida. A vida é assim, se você ficar preocupado com o que aconteceu pra trás, você não vai pra frente. Então, a gente tem que olhar pra frente, a vida é isso, vamos olhar pra frente.